criado em homenagem ao nosso deputado federal Alex Canziani. Gostaríamos de agradecer a presença de todos a este evento e agradecer as autoridades presentes. Gostaríamos de agradecer a presença da senhora Estela Mares Natal, representando a CODIC, a senhora Eloá Serpa, representando a FAZ, a senhora Tânia Lemos, representante da FAZ também, da Prefeitura de Curitiba, gostaríamos de agradecer também ao senhor José Roberto Roloff, Emanuel dos Santos Caldeiro, representando a Provopar, Oleaxia de Limpeza, gostaríamos de agradecer também a Becker, grande parceira nossa, o grupo Acor, através do IBIS, a Tiziane e o Nelson, muito obrigado pela presença. Agradecemos também ao grupo Relevo e ao grupo Metaltex. Esquecemos de agradecer a algumas autoridades presentes, pedimos as nossas desculpas. Vamos dar início à solenidade e gostaria de convidá-los a todos para cantarmos o hino nacional do Brasil.